O promotor de justiça, doutor Plínio Lacerda, convocou uma audiência com representantes ligados à Prefeitura de Juiz de Fora e da empresa Azul Linhas Aéreas, com o intuito de saber o motivo pela qual a empresa deixou de atuar no aeroporto da Serrinha. É uma pergunta que também estou fazendo aos próprios órgãos técnicos competentes, como a ANAC, como as empresas, com o próprio município, através da sua secretaria, para que informe a nossa população por que o nosso aeroporto não está em funcionamento. Durante a audiência, a empresa Azul, representada por assessores e um comandante, informaram que o motivo da retirada dos voos no aeroporto foi por questões de segurança. Segundo o assessor da presidência da empresa, Ronaldo Veras, o aeroporto da Serrinha não comporta as aeronaves da Azul. Nós não abrimos mão da segurança e mais uma precaução. Não é dizer que o aeroporto é perigoso, mas como eu falei, são todos os aspectos que envolvem uma operação. Segundo o secretário de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora, Rodrigo Tortoriello, esta análise foi feita apenas com base em estudos realizados pela própria empresa Azul. A gente já conversou com outras empresas aéreas e elas demonstraram interesse. Existem questões econômicas e questões operacionais, como falta de aeronaves, enfim, que ainda não possibilitaram essa operação. Agora temos um planejamento, através de uma proposta, de suprir algumas deficiências, quer seja da parte do próprio município, quer seja da parte técnica, daquilo que seja possível, vai ser apresentado. Obrigado. 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 Obrigado.